O que você me deu igual? Tá bom, agora vamos lá, eu vou te tirar foto Eu vou te tirar foto, vamos ver Agora vamos pegar a café pra ouvir o chão Olha só, quando a tia Belita te ajuda Prepara esse bote café da manhã Eu me apresentei, agora tem um bote que se apresentem pra mim Eu me apresento, agora tem um bote que se apresentou Me apresento, agora tem um bote que se apresentou Sim, ali! Sim, ele não vai me dar mais uma tena Que a passar aqui... É um brilhante Vamos pra falar O que é que é que é que é que é um brilhante Pra eu não? O que é isso? O que é que é que é que é que é que é um brilhante? Outro brilhante O que é que é que é um brilhante? Maravilha, não fica muito tempo não Segura aí que eu aguento Vou entrar na frente também Para filmar Maravilha, não fica? 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 Maravilha, não fica?